O IFE está com inscrições abertas para cursos técnicos de nível médio e de graduação. São 1.139 vagas para as unidades de Itaperuna, Bom Jesus do Itabapuana, Campos, São João da Barra, Kissamã, Macaé e Cabo Frio. Entre os diversos cursos, a novidade fica por conta da oferta pela primeira vez da Engenharia Mecânica no Campos Centro e do Bacharelado em Enfermagem no Campos Guaruz. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 12 de abril no site www.selecoins.if.edu.br ou presencialmente na unidade ofertante do curso de seu interesse. É importante lembrar que os candidatos devem ter CPF próprio, documento oficial de identificação com foto e e-mail. As provas estão marcadas para o dia 19 de maio.